Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para trazer um vídeo diferente para vocês, igual parecido com o que já tem, mas de uma forma diferente. Eu vim trazer a famosa CRM 13, a do etanol, que quase todos os vídeos do nosso canal, ela participa, mas hoje eu vim mostrar para vocês, falar, explicar um pouco sobre o que a gente foi feito para ela poder andar no etanol. Aí vocês falam, pô, mas como é que está no etanol? O que tem que fazer aí na gasolina? O que fez? O que fez? Como é que é? O que está acontecendo? Então, para a gente poder passar a moto para o álcool, o que é feito? A gente rebaixa o cabeçote, porque tem que mudar a taxa de compressão, que é diferente da gasolina, só colocar o álcool no tanquinho lá, não tem que rebaixar o cabeçote. E o que? O álcool na octanagem é maior, então ela precisa do que? Precisa de mais combustível na carga de combustão. Então é feito o que? É aumentado o gc no carburador. Então, mas é só por o álcool? Como é que é? O álcool não enferruja? Então, como ela é uma moto com atento, ela só precisa do álcool. Mas, para melhor a manutenção, para a duração maior da parte ali do carburador, da moto, você coloca uma tampinha do óleo ride, o óleo do estampo para o álcool, você põe uma tampinha dela no tanque, uma tampinha do óleo no tanque, só para lubrificar ali a parte da carburação. Aí vocês têm a dúvida, mas não é ruim, não é muito ruim de pegar de manhã? Não fica ruim no álcool? No frio? Como é que faz? Então, eu não tenho essa dúvida, eu tenho certeza. É ruim de fazer ela pegar. Isso, infelizmente, é, mas o álcool, a mudança, a diferença que dá na moto, uma moto a gasolina e uma moto a álcool é absurda. Até o ronco da moto altera por causa do álcool, por causa da octanagem maior. Então, para a gente sanar esse problema da partida fria, a gente desenvolveu uma partida fria. A gente utilizou um bico de câmera de pneu e fez um furo aqui na caixa de ar que entra para o carburador. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente fez um furo, onde é tampado. E aí não tem perigo de entrar poeira, né? Essa é a tampa. Daí vocês me perguntam, para que fazer esse buraco? Para que colocar esse bico de pneu aí? Daí eu te explico. Que é para utilizar a nossa partida fria, que é essa aqui. Esse aqui é o nosso salvador para dar a primeira partida na moto a álcool. Sim, esse gripante que a gente for empreender, a gente vai colocar aqui direto, na entrada de ar do carburador aqui, que vai auxiliar na partida fria. Beleza? Hoje, como não está um dia muito frio, eu vou tentar dar a partida dela apenas sem utilizar a partida fria. Que a moto até, por causa da partida elétrica, é bem mais prática do que da partida. Obrigado. Então a gente só puxa o afogador dela, né? E... E... Aí... Aí... E... 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 E aí galera, como vocês podem ver, a moto ferrou sem a partida fria e é cedo, agora 9 da manhã, aqui a minha cidade não é tão quente, hoje tá mais quente um pouco, mas aqui é frio e a moto pegou sem a partida fria, vocês viram, escutaram a lenta dela, redondinha, aí você vê que passar ela no alto não fica tão ruim assim como todo mundo dizem, ah, porque a moto no alto você tem que ter uma regulagem se tiver frio, tem que ter uma regulagem se tiver calor, é, pensando bem, vocês viram pra ver aqui né, que ela bateu na partida, não precisa acelerar, não precisou na partida fria e o roubo da moto vocês podem perceber, eu só não acelerei mais, porque tá muito cedo aqui, os vizinhos vão surtar comigo, e aí, mano, tá beleza, mano, fez alguma coisa contra mim, mano, ficar acelerando essa nossa aí, velho, tava tão limpa de casa aí, mano, não, não, cara, hoje eu não vou ter uma nova, cara, acho que eu vou ficar acelerando, mas pode ficar por cá, ah, pois eu não, ai, mano, achei que era alguma coisa contra nós aí, certo? Beleza? Não, beleza, deixa que eu vou acontecer de hoje, na próxima vez, tá ligado que é fechamento mesmo, mano, entendeu? É coisa ligada a nós, tá, viu? Isso aí galera, isso eu vou mostrar pra vocês, a moto, o alto, a moto mais de perto, mostrada mais de perto aí, não só andando o cartão do capacete aí, vocês não conseguem ver ela direito, aí é só pra explicar pra vocês como é que foi feito, o que a gente usa, e pra deixar essa ideia pra vocês aí, você que pensa, quer dar uma melhorada na performance da moto, dá uma pensada aí, tocou no mecânico que faça esse serviço e invista nisso aí pra você ver, vai ter um retorno muito bom. Então, é isso aí galera, pedi pra vocês aquele like, né, e compartilhar o vídeo aí pra galera ver a serréia com o alto, se é bom ou se é ruim, o que tem que fazer, então, e peço pra vocês se inscreverem no canal também, já que se você não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, vou nessa, fui! E essa é a minha DT200 galera, tá aqui, com antena, pegando todos os canais HD da Olimpíada, hein. Felizmente ela tá, tá internada, vamos ter que resolver um probleminha aqui que deu na junta do cabeçote, já trocamos algumas vezes, mais uma hora nós acerta aí, velho. Temos aqui a torneirinha do Nitro, temos a latinha de monstro aqui pra ela não faltar energia, temos o coso ali cromadinho, escape drag pipe, tá faltando tempo pra mim ajeitar ela mais, quem quiser apoiar aí, estou aceitando. Valeu!